O poloro se estica, o poloro se estica Oloro, babalola, olomiê O poloro se estica, eu vou pegar O poloro se estica, o poloro se estica Oloro, babalola, olomiê O poloro se estica, o poloro se estica Oloro, babalola, oloro, ae, raie É tobe, é jube, ló, oloro, babalola Oloro, babalola, oloro, ae, raie É tobe, é jube, ló, oloro, babalola Oloro, babalola, oloro, ae, raie É tobe, é jube, ló, oloro, babalola Oloro, babalola, oloro, ae, raie É tobe, é jube, ló, oloro, babalola Alô no babalolá, alô no ayer ayer, é tobe, é jubeló, alô no babalolá